E como vocês sabem, é tudo de brinquedo, tipo, acende, apaga, é tudo efeito especial, acende, apaga, 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 apaga. Isso foi mais uma brincadeira, mais um efeito especial, eu insisto em dizer, isso tudo aqui é uma brincadeira, tá bom, pessoal? Para mim fazer sentir melhor, se inscreva no canal. Até a próxima, pessoal! Tchau!